Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no projeto de instruir o vestibular da CEDES de 2018. Estamos na questão 46 que diz o seguinte. Um triângulo equilátero ABC tem como dois de seus vértices os pontos coordenadas B10 e C30. Sabe que a coordenada do outro vértice do triângulo, o ponto A, é positiva. Sendo nessas condições, uma equação de reta que passa pelos pontos AC é dada por... Aí você tem as opções. Vamos lá. Bem, já deixei os cartezinhos aí bonitinhos. O ponto B está aqui, o ponto C está aqui. Tracei essa reta aqui em azul porque o ponto A vai estar necessariamente aqui, porque disse que ele estava do lado positivo. Tem, basicamente, né? Lógico, tem mil maneiras de fazer neste tomo, né? Mas, basicamente, eu poderia calcular essa altura daqui e calcularia a reta que passa por esses dois pontos. Mas eu acho desnecessário porque esse ângulo daqui é conhecido. Porque se eu completar, aqui eu tenho um triângulo e um triângulo equilátero, como é dito na questão, ele tem três ângulos de 60 graus. Então, esse ângulo daqui é de 60 graus. Então, já sei quanto é que é o coeficiente angular dessa reta. Se fosse essa reta daqui, que é um ângulo também de 60 graus, o meu coeficiente angular seria positivo igual à tangente do ângulo. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Como essa daqui está descendo a ladeira, é a mesmíssima ideia, só que você vai trabalhar com o valor negativo. Então, se eu tenho uma reta do tipo Y é igual a X mais B, onde A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, basta eu substituir aqui. Então, Y vai ser igual a menos, porque ela está descendo a ladeira, raiz de 3X mais B. Agora, como é que eu faço para descobrir esse valor de B aqui? Basta colocar que essa reta passa pelo ponto 3 e 0. Então, quando Y é igual a 0, o X vai ter que ser igual a 3. Então, mais B aqui, fazendo com que o seu B, passando todo mundo para o outro lado, seja igual a 3 raiz de 3. Então, a sua reta vai ser com essa carinha aqui. Y é igual a menos raiz de 3X mais B, que no caso é 3 raiz de 3. Aí você vai lá, dá uma olhada na resposta e não tem, porque a resposta está com números todos positivos. Deixa eu dar uma olhada. Números todos positivos. Então, vamos jogar essa criança aqui para o lado de cá, para ela ter um valor positivo. Então, vai ficar Y é mais raiz de 3X é igual a 3 raiz de 3. e essa criança você vai encontrar aqui na letra B de Beatles e não se fala mais nisso. Ah, Remo, poderia encontrar esse ponto aqui? Sim. Aí você encontra esse ponto e com dois pontos você também pode saber qual é a equação da sua reta, que seria uma outra forma de fazer isso, só que essa daqui é muito mais prática e aí você ganha tempo de uma maneira decisiva e em provas longas. Então, peço aí que você deixe um like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, compartilha com os inimigos se não gosta tanto assim e para todos, como sempre, aquele abraço.